E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hunters Alpha na área trazendo para vocês um glitch de dinheiro no GT Online para você ficar milionário e você não precisa ter nenhuma instalação. E funciona para PC, Xbox, Playstation, funciona para todo mundo. Então já quero pedir para vocês, logo no início aquela força no canal, com seu like nesse vídeo, por favor, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos nas redes sociais. E se você não for inscrito no canal ainda, por favor, se inscreva e ative o sininho e marque todos para receber todos os nossos conteúdos e não perder nenhum. Pessoal, você vai precisar da ajuda de um amigo, porque não é um glitch de dinheiro solo no GT Online. Precisa da ajuda de um amigo. Não tem ninguém para te ajudar, coloca nos comentários desse vídeo o seu ID, a plataforma que você joga. Vai no nosso Discord, pede ajuda lá no nosso Discord também, link do Discord na descrição. Ou seja, se movimenta. E também quero te convidar para fazer parte de um comando Hunters Clan. Vai no nosso Discord, link na descrição, na aba Comandos. Você vai ver lá os comandos oficiais e como é que faz para deixar o seu perfil público. E aí você pede para entrar em um comando. Outra opção de entrar no comando Hunters Clan é você virar membro do clube no YouTube. Aí você entra no comando exclusivo de membros. Clica no botão embaixo desse vídeo ou no link que está na descrição. Seja membro para ver todos os benefícios e condições. Pessoal, é o seguinte. Ato 2. Se você é iniciante e está começando agora e não tem nada, pede ajuda e avisa na ajuda que quando você receber o dinheiro, um milhão e meio a cada dez minutos, que você vai comprar o complexo e que você vai retribuir para a pessoa que te ajudou. Então você que é iniciante e que não tem nada, você precisa de alguém com coração bom para te passar isso. Mas tem um monte de gente com coração bom, tá? A grande maioria das pessoas no mundo é coração bom. Pede ajuda que o pessoal vai te passar dinheiro. Mas depois retribua, ok? E também, se você não tem nada, você quiser oferecer para ajudar a pessoa a fazer as preliminares, para chegar no final do ato 2, que é o golpe do complexo ato 2, você pede retribuição depois em dinheiro. Então você pode, de qualquer forma, se você não tem nada, você pode ajudar alguém e ainda pode ganhar um bom dinheiro. E depois não esqueça de fazer retribuição. Agora, se você já tem o ato 2, o final do ato 2, já oferece para todo mundo aqui. Você pode oferecer para quem não tem nada, mas também você pode oferecer já para alguém fazer retribuição com você. Pessoal, esse é um glitch maravilhoso e continua funcionando há muito tempo. Mas é muito fácil. Eu estou fazendo aqui com o meu amigo Gabriel. Gabriel, ele vai me passar 85% do ganho. Por quê? Tem que colocar o dono do golpe. Precisa pôr 85% do ganho para quem vai fazer junto com ele. Porque o dono do golpe não vai ganhar nada. Por isso que é importante fazer retribuição para depois ele ser a pessoa que vai ganhar o dinheiro. É como se você estivesse passando, doando dinheiro para o seu amigo no GTA Online. Então, o Gabriel vai colocar 85% do ganho para mim. Vai deixar 15% para ele, porque não dá para colocar 100% para mim. Nós vamos iniciar o serviço. E lá no final, eu vou mostrar para vocês o momento exato que precisa fechar o jogo. E detalhe, fechando o jogo no momento certo, o amigo vai voltar para o jogo e vai conseguir fazer o golpe novamente sem a necessidade de fazer as preliminares. Olha que demais. Por isso que dá para ganhar um milhão e meio a cada 10 minutos. Meu amigo iniciou o golpe. Agora é bem simples. Se o complexo dele fosse perto do local do golpe, aí a gente não ia precisar pular a viagem. Então, nós vamos pular a viagem. Vai gastar 4 mil aqui, mas vale a pena, porque é um pouquinho longe. Então, nós vamos pular a viagem. E chegando lá, o meu amigo vai me deixar, me dar uma carona para próximo do Avenger. Eu vou descer antes e o meu amigo vai até o Avenger, porque do lado do Avenger ele vai pegar o carro submarino. Para ir até o submarino. Detalhe, esse Avenger é do jogo. Você não precisa ter o Avenger não. Pessoal, caso você tenha um jet ski, você chama um jet ski. Caso você não tenha, seu amigo tiver um jet ski, pede para ele chamar o jet ski. Ele vai aparecer aqui na praia. E eu consigo ver, porque o meu amigo está como presidente do motoclube e eu estou como associado dele. Então, eu consigo ver aonde está o jet ski do meu amigo. Porém, esse jet ski, ele vai ser devolvido para Pegasus quando o meu amigo entrar no submarino. Então, para que serve chamar o jet ski? Para dar respawn dos outros. Eu vim até aqui, quando eu for expulso, eu já pego os outros jet ski que dê o respawn aqui no jogo, justamente porque o amigo chamou o jet ski dele. Agora, pessoal, eu vou ficar aguardando o meu amigo. Como ele é experiente, ele vai fazer a parte do submarino. Eu sou da parte do apoio aéreo. Eu marquei no mapa um local que eu costumo ficar esperando o meu amigo. Se você não tem força ainda, se o personagem precisa upar as estatísticas dele, aqui é um bom local. Basta você ficar nadando, mergulhando, para você aumentar o teu fôlego, aumentar a tua força e a tua resistência. Enquanto você vai fazendo isso, seu amigo vai concluindo a parte do submarino. Quando o meu amigo concluir a parte do submarino, ele vai aparecer no minimapa para mim e eu vou resgatá-lo. Agora, pessoal, é só pegar o amigo e ir até o Avenger. Eu chamei o meu veículo pessoal, dei carona para o meu amigo. Eu vou virar o piloto, porque eu vou entrar primeiro que ele. E agora nós vamos até o aeroporto de Los Santos. Reparem que tem no minimapa aí várias aeronaves chegando, mas dá para você ir embora tranquilo. Seu amigo também pode ir lá na parte de trás, pegar uma torreta e ficar destruindo as aeronaves. Mas é tranquilo, veja que quase nenhum dano eu sofri. Basta ir direto para o aeroporto de Los Santos. Vai seguindo a bolinha amarela, que é o local de entrega. Momento de fechar o jogo. Assim que eu pousar a aeronave lá na bolinha amarela, vai começar a cutscene. Quando aparecer o meu personagem saindo do Avenger agora, é o momento que o meu amigo desliga a internet ou fecha o jogo. Eu prefiro fechar o jogo. Para o pessoal do PC, pode puxar o cabo LAN do computador, ok? Para que ele possa cair. Pessoal, algumas vezes, quando a pessoa que fechou o jogo volta para o jogo, ele pode receber uma mensagem de mal perdedor. Não se preocupe. Esse glitch não dá mal perdedor. Essa mensagem tem a ver com o comportamento do jogador anteriormente. E aí, coincide de quando ele entra no jogo e receber a mensagem. Olha que top, pessoal. Não fiz absolutamente nada e ganhei mais de um milhão e meio. Aqui é o total. Como a minha parte aqui é apenas 85%. Um milhão e quinhentos e sete e duzentos e sessenta. Como a gente pulou a viagem, não ganhei um extra. O extra seria cinquenta mil. Se fosse a primeira vez, seria cem mil. Para quem tem o complexo de Paleto Bay ou complexo da floresta, não precisa pular a viagem, porque vai ganhar esse extra. Beleza, pessoal? Lembrando que tem que fazer, acho que abaixo de quinze minutos, né? Se eu não me engano, para ganhar, não morrer, não reiniciar. E ter um dano baixo. Aí você vai ganhar o Elite. Beleza, pessoal? Ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado das dicas do vídeo. Muito obrigado por ter assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri